Há uma curiosidade no vosso caso de amor. É que vocês já viviam há muito tempo, ou pelo menos algum, quando acharam que podiam fazer no terraço lá de casa, os terrassos têm uma importância na tua vida, já vi, outra coisa qualquer, e casaram sem as pessoas saberem que vinham a um casamento. Vivíamos há 10 anos. Há 10 anos. Então o que é que me explica como é que foi este casamento? Vai lá, é Alexandre. Ele já falou muito, agora é Alexandre. Pode ser, queríamos fazer uma festa para os amigos, mas não queríamos que as pessoas tivessem a preocupação de trazer presente, de comprar roupa, aquelas coisas aborrecidas associadas ao casamento. São uma trabalheira. Exatamente, e que implicam gastar dinheiro. Certo. Pronto, e então resolvemos fazer uma festa, dizer às pessoas que íamos fazer uma festa para comemorar os 10 anos de estarmos juntos. Nem sequer é bem. Sim, convidámos os amigos, dissemos às pessoas para virem descontraídas, de roupa de verão, porque era em julho, descontraídos, que era uma festa sem qualquer... Pertensão. Pertensão, exatamente. E pronto, e as pessoas chegaram, e foram chegando, e foram chegando, e a dada altura alguém bate à porta, e um amigo nosso vai à porta, e o conservador que nos vinha casar pergunta, é aqui que vai haver um casamento? E o nosso amigo diz, não. Claro. Alguém viu, não, não, é, não sei se foi um dos irmãos dele, que eram as únicas pessoas que se viam. Só os meus irmãos é o que se viam. Sim. E o senhor lá entrou, e lá nos casou. E foi lindo, e foi lindo. Foi. E foi exatamente como pode ser escrito. Exato. Não podia... Sim, melhor. É indiscretivo. Desculpem-me, as pessoas põem tanto esforço nos casamentos. E dinheiro. E dinheiro. E a quantos casamentos eu fui a pensar, que chatice, agora me aprenda, agora me... Vou porque gosto das pessoas, como é óbvio, não é? Mas pronto, há ali uma parte chata, se quisermos. E cada convidado que entrava, era mais uma felicidade nossa, porque era mais uma surpresa. Toda a gente que entrou. Era a surpresa ao contrário. Era outra vez a surpresa. E as pessoas ficavam divertidíssimas, e achavam que íamos todos loucos, pronto. Ainda por cima tínhamos que ter comida para toda a gente, e não sei o quê. E a parte o conservador, não é? O conservador era pouco simpático. Acho que toda a gente se divertiu imenso. O homem era um chato. O homem estava habituado a coisas mais convencionais. Exatamente. Ora então, temos aqui um casal, então, que casa assim, à meia da tarde, numa espécie de lanche, apresentados pela ex-namorada do Lourenço, não é? É verdade. Também tem graça. É verdade. Ela era uma grande amiga da Carla. Essas coisas acontecem. Não acontecem bem. Nós já nos conhecíamos. Mas eu dava-me tão bem com a Carla, com quem já não andava, que ela já não vivia em Lisboa, e pediu-me para fazer a festa de casamento... Da aniversário. A festa de aniversário em minha casa. Portanto, para ver como nos dávamos bem. Ela fez o aniversário em minha casa, onde já não vivia, convidou os amigos todos, incluindo a Xana. E a Xana ficou. E pronto. E naquela noite nós começámos a olhar um bocadinho mais um para o outro. eu vou te ver. eu vou te ver.